Chegou ao fim a conferência sobre o futuro da Europa, entre recomendações concretas que foram dezenas e medidas concretas que foram dezenas, estamos a falar de facto de várias propostas apresentadas e muito diversas, desde questões relacionadas com mudança de tratados ou, por exemplo, a questão da unanimidade, até questões mais relacionadas com a saúde, as alterações climáticas, a precariedade, etc. Sim, da conferência saíram propostas para todos os gostos, digamos assim, mas claramente parece haver a intenção de aproveitar as propostas que referem à mudança dos tratados para prosseguir com uma agenda, enfim, com a agenda da Alemanha e da França. E o que é que achas da proposta do Macron neste contexto? Não te parece também que é já uma espécie de pedir desculpa à Ucrânia e dizer, desculpem lá, nós precipitámos aqui com a dizer que a Ucrânia deveria aderir à União Europeia já? Mais uma vez, digamos que a Ucrânia foi um bocadinho induzida em erro, porque lhe foram feitas promessas que depois não são compatíveis sequer com as regras de adesão da União Europeia e com os critérios de adesão que, ainda por cima, a Ucrânia está numa situação particularmente difícil para cumprir. E penso que há claramente um recuo. A assistência à Ucrânia tem sido feita à base de empréstimos e na base do cumprimento obrigatório de um programa do FMI. Os programas do FMI são nossos conhecidos e, no caso da Ucrânia, têm sido particularmente violentos. Ou seja, fala-se de um programa de assistência à Ucrânia, mas quando perguntamos se esse programa de assistência será a fundo perdido e será… Isso pode ser isento de condições. Isso pode ser isento de condições, começa tudo a gaguejar, o que significa que o que está preparado é, depois da Ucrânia ser mergulhada numa guerra, mergulhá-la numa montanha de dívida, quando o que é preciso é apoio multilateral à reconstrução da Ucrânia. E sim, até mais do que isso, perdoar a dívida, como tanto têm reclamado… E perdoar a dívida, que aliás é uma proposta que vai estar em cima da mesa nesta resolução durante a próxima semana. A resolução está em negociação neste momento, mas esta é um bocadinho a escolha entre um conjunto de medidas de apoio social que visam compensar, pelo menos parcialmente, o impacto da inflação sobre o poder de compra e a qualidade de vida das pessoas que está a ser colocada em cima da mesa por nós, pelos socialistas, pelos verdes. E a linha de minorar ao máximo esses apoios sociais, em alguns casos até de forma incompreensível, a direita está só a pôr a políticas de rendimento mínimo e de combate à pobreza energética e por aí afora. Mas veremos como é que estas negociações acabam. Exatamente. E na próxima semana nós vamos ter também uma iniciativa, no dia 17 de maio, uma iniciativa do Grupo, precisamente para lidar com as alternativas ao modelo energético que temos agora e o combate à pobreza energética e por isso podemos aproveitar e convidamos as pessoas que nos estão a ouvir para poder seguir aqui nas redes sociais do Grupo Parlamentar The Left, é às 13 horas de Portugal.